Opa! Chegando em Bontirama Vamos Outra ponte do Rio de São Francisco Atravessamos em Bom Jesus de Alaba E aqui em Bontirama O Tercegram Eles vão ver mais frequente É A ferro dele Ibotirama Tá vendo Ibotirama aí? É muito grande não Não, é tirão Nem se compara com Bom Jesus de Alaba Nessa viagem nós Ponte Pirapora Não foi? Pirapora Depois da 2 da Lapa e aqui Não sei se a gente vai por Barra Se for por Barra Talvez a gente vá por Barra Tá bem fácil Tem mais uma ponte na Barra A de lá tá pedagiada De Barra Tá Em 300 metros Na rotatória pegue segunda saída Em seguida na rotatória pegue terceira saída Tem mais uma ponte do Rio Tem mais uma ponte do Rio de São Francisco Na rotatória pegue segunda saída. Em seguida na rotatória pegue terceira saída em BR-242. É só continuar na BR. É? Tem até o code, como é que é? É o code de barra, né? Essa daqui é meio salgadinha. 6,44. Um próximo farra mesmo a coisa. É? Na rotatória pegue terceira saída em BR-242. Vamos fazer a mesma coisa. Não sei porque é que aqui tem terceira. Olha, se a gente tivesse vindo, teria saído aqui, entendeu? É? Uma. Por que é que a terceira saída aqui? É só a segunda também. Não é? Eu ia conseguir aqui na BR. Um monte de atravessamos e ponteirinha, né? Um monte de atravessamos e ponteirinha, né? No. Hum, 숨 рук sempre. Eita bom Passando e continuando Eita bom